E eu não tô nem de meme, tô nem zoando, eu acho realmente que ele fez esse vídeo de ataque Agora vai embora né Matuza? Aí agora você colou né? Opa, 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 opa Ih, eu sabia que eu ia fazer isso, otário É queridão, aí tu miou né, aí tu jogou mal pra cacete O cara querendo fazer mindgame comigo Ai mano, o cara querendo fazer mindgame comigo, foi muito bom